Vamos ouvir agora as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes. Agradeço a todos que participaram também da transição. A minha equipe está chegando agora. Foram todos 100%. Minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe super-ministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil, sabe? Isso é uma construção onde os três poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o quarto poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão em frente. E eu acho que não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito do que será o futuro. Porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada. Trinta anos, com eleições a cada dois anos, impeachment à esquerda, impeachment à direita, a independência do poder legislativo. Quando o poder legislativo declarou sua independência fazendo esses dois impeachment, o executivo cometeu um equívoco sério, institucional, tentou comprar a influência parlamentar, despertou o judiciário, prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. Então nós não temos razão nunca para ter dúvida a respeito da robustez, da solidez, desse processo de aperfeiçoamento institucional que nós estamos atravessando. A única coisa que hoje foi uma mudança de eixo. Depois de trinta anos de aliança política de centro à esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, com princípios e costumes, e liberar a economia. É uma centro de lei. E a nossa democracia estava capenta a ser isso. É importante que a gente... E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O diagnóstico é muito simples. Foi elaborado aqui. Eu quero enfatizar, porque é importante, você pede o gasto fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos nós já enfrentamos sob diversas variantes. O governo Gat, nos endividamos excessivamente em dólares para financiar a solução de importações, programas de distração, desenvolvimentistas, e criamos uma sequência de crises cambiais. Nós nos tornamos vulneráveis crises cambiais. As digitais estão aí até hoje. Precisamos de 400 bilhões de dólares para acreditar que nós vamos nos comportar bem. Governo Figueiredo, logo depois, contem aberto o orçamento monetário, crédito fácil e a resolver o problema da nação, em meia de troco do petróleo, fomos para a inflação crônica. Estou batendo sintomas durante o início da redemocratização. Primeiro congelamos preços, que era apenas um sintoma, a aceleração de preços era um sintoma do fenômeno inflacionário. depois congelamos ativos financeiros. Tivemos dois surtos de PIB inflacionários. De novo, o excesso de gastos em relação à capacidade da regalação da economia brasileira. Então, é o mesmo fantasma que aparece em diversas variantes. e sempre o descontrole de gastos, que habitou de 18% do PIB há quatro décadas e subiu monotonicamente, sem interrupção. É uma expansão contínua de gastos públicos em relação ao PIB. de gastos públicos em relação ao PIB.